O Redestruído chegou no ID Rift e, cara, o Taser, o Emerock, o Akumoto, todos fizeram o teste dele no PBE e eu quero muito ouvir a opinião desse cara. Então vamos fazer um react, ver como que o Redestruído chegou aqui, tá? A gente já sabia que ia chegar, tem um vídeo no canal aí com os caras ensinando a jogar com ele, então a galera do LoL PC. E, claro, ele pode ter vindo bem diferente, porque foi um bicho difícil de balancear, era pra ter saído no ano passado e saiu só esse ano. Então vamos ver como é que ele veio, vamos ver a opinião dos caras e a gente faz um compiladão das três vídeos em um rapidão aqui, beleza? Vem comigo então, que eu sou o Zé, seja bem-vindo, meu salto. Bora começar com o famoso Clipadinha, que eu descobri que é o nick dele, e vamos ver o que ele deu de opinião sobre o Viego aqui, vai até aumentar. Eles ainda não acertaram tudo, né? A voz dele. Uma coisa que é importante a gente falar, é... Tudo na frente dele. A gente sabe que dá pra chegar o Kindred, né? Deixa eu ver se eu consigo ir pro outro lado. A gente sabe que os Kindred já dá pra chegar, né? Mas antes mesmo do Kindred chegar no servidor de testes, ele chegou, cara. E aí, tá todo mundo em choque, a comunidade todo mundo falando sobre isso. A gente não esperava que o Viego fosse ser revelado tão rápido assim. Não, a gente esperava, já tinha vazado, já tinha feito até vídeo sobre. E, cara, tava pronto, né? Gente, galera, como o Viego é um campeão muito complexo, se você não sabe, a ult do Viego... A ult não, né? A passiva do Viego faz com que você possa tomar conta do corpo de um inimigo. Você se transforma no inimigo por algum tempo. E isso é muito complexo pra se adaptar. Pra mim é uma surpresa, eu como criador de conteúdo, depois de ter tido a reunião com a galera da Riot, com a reunião com os devs lá, pra mim é uma surpresa ver ele tão rápido, digamos assim. E é por isso que eu acho que ele chegou tão cedo no PBE aqui do Wild Rift. Opa! Cara, então... Não acho que é bem surpresa não. Ele tava pronto, ele tinha vazado. E eles falaram que eu não conseguia balancear o Viego. Não pra essas habilidades, entendeu? Então, normal. Ah, não. Não tem ult ainda. Era pra mim ter mandado o E na parede, eu mandei o W sem querer. Olha aí, ó. Ah, não, pegar a alma sem ult. Legal, não sabia. Acabei de me tornar o Trinda. Cara, ele é um campeão muito divertido, galera. Ele é divertido, mas ao mesmo tempo ele é um campeão muito complexo. Por quê? Porque você precisa saber jogar... Ah, mas eu tenho bastante tempo. Porque você precisa saber jogar com praticamente todos os campeões. Praticamente não. Você tem que saber, tipo, pelo menos o básico do que cada campeão faz. Porque igual agora, tá ligado? Imagina eu numa luta. Acabei de matar o Trinda, consigo pegar a alma dele e me transformar nele. Eu tenho que saber o que eu vou fazer a partir daí, né? Eu tenho que conhecer as habilidades... A parte dele tá dando em área, não é? Mas eu achava que era ela que ligava pra cima. Pra saber o que fazer. Entendeu? Eu, por enquanto, tô achando ele bem fiel ao L.O.PC. As habilidades dele, aparentemente, não mudou muita coisa. Eu assisto o vídeo lá. Eu vou fazer o guia pra vocês, obviamente, né? Boa! O que vocês estão acostumados. Pra jogar o Diego. Eu acredito que ele vai demorar muito pra chegar ainda, viu? Eu acredito que ele vai demorar muito. Mas, já dá pra mim começar a criar muito conteúdo dele. Já dá pra começar a criar o vídeo-guia. E até que ele chegue de verdade, dá pra gente testar muita coisa aqui no PBE. Peraí. Matou 10. Pegamos. É só encostar? Imagina se você não sabe jogar de TF. E aí? Que carta que você escolhe? Eu até escolhi errado aqui, ó. Dava pra mim ter pegado a carta amarela e dar uns tunzinhos aqui na galera. Bom, gente, essa é a minha primeira impressão aqui, jogando... As skills do Diego estão muito estranhas, cara. Se liga. Vou botar a minha câmera pro outro lado. Vocês viram? É uma Redestruída na primeira. É o skill do Shen na segunda. O Standard Morgan na terceira. E a ultimate do Shen, não é? Da... Na... Ultimate do Shen, não. Nem a ultimate do Shen. É a terceira do Shen, né? Meu Deus. Que que tá tudo assim, bugado, cara? Vamos tacar isso aqui na parede? A gente não faz um gank aqui, não. Faz? Faz. Opa, faz sim, hein? Faz? Vai, vai. Mata? Mata não. Ó, peguei aqui a Tristaninha. O que que a gente faz, ó? Demora muito a pegar, né? Que isso? A pancola? Mata! Cara, é um divertido. É um divertido, galera. Dá pra você criar infinitas jogadas com esse campeão. Ó, e eu vou fazer a build padrão aqui que tá recomendando. Vamos fazer isso aqui. Claro que eu ainda tô meio leigo, digamos assim, jogando com ele, né? É a minha primeira impressão. É, tem que aprender os combos dele certinho. Deixar o outro lado. Tacar isso aqui na parede pra ganhar ataque speed. Usar isso aqui, ó. Usar essa segunda habilidade dele melhor, porque isso aqui estuda o inimigo, ó. Entendeu? Nossa, eu consegui errar no sapo, velho. Eu consegui errar no sapo. Eu tô achando velocidade de ataque dele bem legal, hein? Outra coisa também é saber... Ele tá bonitão, né? Achei bonitão. Usar a primeira habilidade, ó. Dá um ataque, ele vai dar dois. Usa a segunda. Dois ataques. Primeira, dois ataques. Sempre que puder ficar alternando pra ele causar esse dano duplo aí. Nossa, bem que a gente pode chegar assim, ó. Claro, vai ser um gank muito explícito, né? Vamos ver. Assim, ó. Ó. Hum, boa. É uma boa. Puta. Não, não quero pegar Soraka, não. Feliz, você volta o Uti. Ai, meu Deus. Eu não quero pegar Soraka, não. Acertou o Uti, voltou. Boa. Está estranhinho. E o Uti voltou de novo. Muito divertido, família. Muito divertido. Aí, na moral. Aí, na moral. Na moral, eu vou me divertir muito. Mas está passando muito rápido. Vamos para o final do vídeo. Vamos ver as opiniões finais dele, que eu quero escutar. E ver os outros meninos jogando. Gostei, hein? Pegou o Jack. Mas demora muito a entrar no negócio. Pode que eu pulo. Na prática, ele não vai ser tão bom, né? Muito divertido, galera. Tem que spamar o Uti. Bom, família, para finalizar. Eu achei muito divertido. Do jeito que ele está aqui, na minha opinião, ele está muito forte para um early game. Eu com um item, dois itens, eu já estava achando ele bastante forte, com muito dano e muita velocidade de ataque. Mas o vídeo é esse, as minhas primeiras impressões. É jogando mal mesmo, entendendo como que vai funcionar aqui a mecânica. Ele está muito fiel ao LOPC. E isso é muito legal. Fico muito feliz quando o campeão, ele fica bem parecido com o LOPC. Bem parecido, quase idêntico, né? Por exemplo, eu fiquei bem triste com a Cyndra quando ela chegou. Porque o W dela é aqui no audio. Não joga as cartas. Não consegue pegar minhas. Não consegue pegar monja da jungle. E quando o campeão vem assim, redondinho, igualzinho ao LOPC. Eu acho muito legal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça, deixa aquele like. Se você for novo, se inscreva para dar aquela moral, beleza? Eu vou ficando por aqui. Legal, legal. Gostou? Vamos ver o Akuma agora. Tá, estamos no vídeo do Akuma. Vou começar explicando para quem não conhece nada do Viego. Falar das habilidades dele. Vou começar falando das primeiras habilidades e depois eu explico a passiva. A primeira habilidade, que é a mais importante dele, que é a espada do Rei Destruído. Não é mais um item, ela é a habilidade do Viego, tá? Ele, basicamente, atira um projétil ali na direção dele, né? Que causa dano. Ele ataca com a espada dele. E essa habilidade também tem duas passivas. A primeira passiva é que todo ataque dele causa um dano extra baseado na vida perdida do alvo, tá? E a segunda passiva é a seguinte. Qualquer habilidade que o Viego usa perto de um inimigo, dá um stack nesse inimigo, que o próximo ataque dele ataca duas vezes e cura o Viego numa porção do dano, tá? Eu não lembrava disso, cara. E eu fiz o trem, tem pouquíssimos dias. A pedra da passiva da primeira habilidade aqui. A segunda habilidade dele é posse espectral. Ele, opa, deixa eu cancelar aqui. Mas ele carrega e lança um projétil que causa instante. Você tá vendo que a pedra ali, ó, tá com a passiva na primeira habilidade também, tá? Essa posse espectral aqui, ela, quanto mais tempo você carrega, mais dano ela causa, tá? Mas dano ela, o maior é o tempo que o inimigo fica esturado, beleza? E ela também não serve pra atravessar paredes aqui, ó. Ah, era isso que eu lembro, que era ruim. Fala, ó, ele não atravessa a parede com isso aqui. Ele dá um dash, mas não atravessa a parede, beleza? Então toda vez que você usa uma habilidade perto de um inimigo, ele vai dar os stacks, vai ativar a passiva da primeira habilidade, tá? E a segunda, a segunda, não, desculpa, a terceira habilidade, chama o Viego espectral, que eu vou usar aqui pra vocês aqui, ó, nos cachorrinhos aqui, ó, que vendo? Ó, ele lança uma névoa, essa névoa bate no terreno e se expande nesse terreno. Ele ataca mais rápido e se move mais rápido, tá? Lembrando que se o inimigo entrar na névoa, ele vê o Viego, beleza? Então, quanto maior o terreno ali, mais... É, mais se você ver a névoa, então você sabe o que vai pegar. A névoa, vocês viram que ela circulou a área ali? Foi por isso. Ó, jogar aqui. Tem que saber jogar as névoas pra fazer isso. Cumpriu toda a área ali, como vocês puderam ver, tá? Mas, essa aqui são as habilidades padrão do Viego. Só aqui, o principal do Viego é... Falta o Ultimate dele também, né, deixa a gente aprender, mas o principal do Viego mesmo é a passiva dele. Faltou. Ó, o Ultimate dele já só tem que se formar o Ultimate. Agora a passiva dele aqui, ó. Agora a passiva... Você chega, aperta o botão de Minion, você vira o botão do Campeão com todas as habilidades que o Campeão tem, tá? Exceto o Ultimate, beleza? Vocês viram que eu dominei o Cork ali, eu tinha a primeira, a segunda e a terceira habilidade do Cork disponível, tirando o Ultimate. O Ultimate continua sendo o Ultimate do Viego, tá? O segredo de jogar bem do Viego, basicamente, é você entender do jogo. Você saber quais os campeões, o que os campeões fazem, quando eles fazem, como funcionam as habilidades de cada um. E essa é a graça do Viego. E é por isso que tanta gente gosta do boneco. Ó, vamos tentar chegar no Cork aqui de novo. Tá, transformei. No Cork, eu tenho a terceira dele e tenho o foguetinho, tá? É muito rápido, cara, já tá acabando lá, tá bom. Tem 10 segundos dominando o campeão inimigo, opa. É, 10 segundos é muito tempo, mas... Lembrando que o Viego é um assassino, tá? Não parece que tem 10 segundos. Então, pra gente, se você encontrar um boneco tipo o Olaf, não enfrenta, porque tu vai perder, tá? É, o Viego, ele é feito como um assassino, então se você der muita cara, você vai morrer. Ele não é um boneco muito tanque, tem que tomar cuidado como você vai entrar na luta com ele. Tem todo um esquema pra jogar com ele, tá? É, é, é difícil de jogar. Ele é um assassino, ele é... Como eu vou dizer? Ele é macio. Bem macio. Olha lá. Nossa, apanha muito. Legal, legal. Pronto. Vocês viram, inclusive, que eu não matei a Kayten, né? Foi o... Foi o Hakan, mas... Mesmo assim, ganha. Muito bom. Vamos ver o final, vamos ver o que ele achou do Viego nas... Ah não, meu Deus, Lux. Saiu na quadra. Oh, a Lux tá forte, hein? Bom, tô full build, tô full build, vamos testar ele fazendo a velocidade que ele faz o ancião, mano. Ah! Tá bom. Fizou. Fizou, tá? O pai tava enrolando demais também, foi bom. Bom, basicamente, esse aí é o Viego. Deu pra vocês entenderem como funciona o boneco. King tava trabalhando muito pra testar ele, mas... Legal, assim... Como eu nunca tinha jogado na versão de PC, eu achei ele muito divertido de jogar. Mas é o que eu disse. Quanto mais você conhece do LoL, mais você conhece os campeões do LoL, melhor você vai jogar de Viego, tá? Então, pra galera, eu nunca joguei com esse boneco. Prepara pra você pelo menos saber que cada boneco faz, se você quiser virar meio Viego, tá? Isso é importante. Mas, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do Viego, do campeão. Isso também é bom que agora abre possibilidade pra vir o Silas, abre possibilidade pra vir a Nico também. Então, eu acho que o Viego chegando no Adrift é um passo importante pro futuro do Adrift aí, tá bom? Em relação a campeões. Beleza? É isso, rapaziada. Valeu, não esquece de se inscrever aí no canal se é novo. E hoje, vou estar lá na Twitch. Nice, nice, nice. Agora vamos ver o Emerock, que tá mudando de casa, pelo que eu entendi. Por isso que ele tá em um cenário diferente aqui. Vamos ver o que ele achou. Muito surpreso pelo Viego estar no Adrift já ser tão rápido. Quando for conseguir fazer, eu quero fazer. Enfim, o Viego é um campeão queridinho aí de muitas pessoas e odiado por muitas outras também, porque ele tem uma mecânica diferente, né? E bonitinha, que eu vou apresentar aqui pra vocês. Essa primeira habilidade dele dá uma estocada e marca um álbum. Poderidade básica, ele amplifica um pouco esse dano. Tá, isso aqui é muito legal, ó. Então, essa primeira habilidade tá muito maneira. E, tipo, eu joguei muito com esse boneco aqui no VLC, achei ele muito divertido. E vocês vão entender o porquê, mano. Eu acho que esse é o melhor campeão pra mono possível. A necessidade dele coloca uma névoa, que ele ganha velocidade de ataque, quando ele tá nela. E também ele acaba ficando invisível aqui, não vai dar pra mostrar? É pra mono, eu acho que ele realmente é muito bom, cara. Isso é só pra aumentar aqui o meu clear da jungle. Mas vocês vão conseguir ver que isso aqui que a gente vai utilizar pra grancar. Lembrando que ele é um campeão jungler mesmo, tá? Ele serve pra isso. E observe que essa habilidade, se eu aperto aqui, ela vai envolver toda essa estrutura. Se eu coloco pra cá, ela envolve a estrutura aqui, ela pegar. Aqui, vocês vão conseguir perceber que fica um pouco visível. Ah, não vai dar. Lá em cima eu mostro o melhor. Vou colocar pro blue aqui agora. A segunda habilidade, ele segura aqui uma aura. Tem esse tempo pra jogar no alvo, se tu acerta, ele fica... A todo lado, basicamente, ó. E também marca. Ele tem uma passiva da marca aqui que ele dá dano adicional e recupera a vida. Tanto na primeira habilidade, quanto nessa segunda habilidade. Traz aí. Bati. Quanto mais tempo você segura a segunda habilidade, mais tempo o alvo fica atordoado, se não engano. Vamos ver se a gente consegue dar essa agulha aqui, mano. É muito presunçoso. Essa é a habilidade aqui, ó. Regulando a estrutura, tô invisível. Tô invisível, até invisível. Existiu. Não sei se a gente vai conseguir fazer algo contra ela aqui. Vamos tentar, né? Pega o Malphite também, o Malphite trola também, não puxa o mar além. Bora, 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 bora. Bora, Mothão. Mothão, vamos matar. Acordou? Acordou. Agora, coisa diferente. Tá vendo aquela alminha ali? Pra ver se eu consigo pegar aqui. Boa, consegui atacar. Mano, eu viro a Gwen. Esse daqui é meu ultimate. Isso daqui é bizarro, tá? Eu pego a primeira, a segunda e a terceira habilidade da Gwen. E a passiva também. Eu só não pego a ultimate. Ih, o cabelozão errado aqui. Eu ia mostrar pra vocês que daí eu conseguiria ultrar tranquilamente. Contra dela. Mano, é muito difícil. Ele tá no 4, mas ele trocou bem. Ele aguenta trocar com o Lino e isso, legal. Mas isso faz o Bigo ser um dos campeões mais divertidos pra jogar. E mais divertido pra jogar várias e várias vezes, porque ele nunca é repetitivo. Ele sempre tem essa diferença de que ele vai variando as habilidades de acordo com quem tá na partida. Então isso fica muito maneiro. Por isso que eu sempre achei ele muito foda. Olha como ela tá marcadinha ali. Ele tá vendendo amplificação do dano e da recuperação de vida também. Será que eu curo bem pouquinho ali a vida, mas eu curo. Quando eu tá marcado. Mano, mano, sério. É que eu não posso gritar aqui ainda, mano. Pô, eu tô muito empolgado com esse lançamento, velho. Muito foda o Bigo já que pode jogar. Eu não posso gritar aqui ainda, muito bom. E assim, ele tá no PBR mais cedo. Porque ele é um campeão um pouco problemático. E como vocês podem ver a complexidade dele, eles... É basicamente todos os campeões em um só. Só a retirada do Ultimate. Então isso é muito forte. E eles colocaram ele no PBR antes do Skinder, que vai passar primeiro, inclusive. O Viggo não vai vir tão rápido. Ele vai ficar um pouco mais de tempo no PBR. E só depois que eles vão lançar ele. Possivelmente depois do Skinder. Vamos tentar aqui colocar a terceira. Eu também acho que é depois do Skinder. Ah, droga. Ó, vamos voltar no Cicinho aqui. Velho Ultimate marca uma área no chão. Eu vou em direção ao UAU. Estou andando com bastante habilidade. Ah, pela parede é o Ultimate legal. E um Slowzinho no adversário também. Agora que eu viro o Lee Sin. Ó. Viro o Lee Sin. É, Lee Sin ser útil é triste. Se eu transformo alguém, eu posso lutar sem custo adicional. Ah, bom. E agora eu queria ir aí, hein? Mano, eu preciso isso aqui, mano. E eu, eu, eu vi nada a ele. E eu, minha Ultimate volta novamente. Ou seja, deu pra perceber que é um campeão de reset, né? Você conseguir eliminando os alvos, você reseta. Uma coisa que eu quero me atentar aqui, quando eu me transformar, é que ele também não só pega as habilidades. Ele pega os itens. Que o adversário vai dar. Não sei se tu consegue matar, sei lá, uma quinta infidada, um Lúcio infidada. Mesmo tu estando fraco, tu fica mais forte, pô. Eles vão ter os itens. Ó. A Gwen aqui só tem um tomo. Vou transformar, não sei se vai mudar ele no tab. Mudo. Então, aqui também. Mudou. A gente consegue pegar os itens do adversário que você matar. Olha que foda. Esse boneco aqui é diferente, cara. Esse boneco aqui é muito diferente. Muito bom, cara. Vamos ver o final do vídeo que ele achou. Lembrando que é a partida contra a bot, né? Com a atenção de ping, a gente tá no seu nível do TF. Vai falar. Ah, ultimate, eu acho que eu já mencionei. Isso aqui é com base na vida perdida. Então, começar lutando não é tão legal. Ficou pra finalizar o alvo. Mas se você chegar próximo pra conseguir utilizar as habilidades, aí sim, vale a pena, né? Porque aí, às vezes, é a única habilidade que tu consegue chegar mais próximo da galera, sim. Lembrando que tu fica meio que inalvejável também. É, vulnerável. Quando tu se transforma. Tu conseguiu hitar ali, tu consegue ficar um pouco inalvejável. Eu acho que fica. Fica. Não recebe dano. Eu vou até dar uma testada disso aqui. Foi uma situação bem específica. Talvez você possa voltar o vídeo aí. Eu não consigo fazer isso agora. Mas voltar o vídeo e ver se a torre me deu dano. Não. Aí pode ser um parâmetro bom pra gente. Bom. Eu acho que é mais isso. Queria apresentar pra vocês aí o campeão um pouco. Não quero me prolongar muito porque a gente já tá muito mais forte. Tudo aqui vai ser meio modificado por conta dessa quantidade de combustíveis que o campeão tá. Agora por conta de tá três itens e a galera tá com um ali. Esse é o Diego. É um campeão muito divertido. Fiquei muito feliz de saber que ele já tá chegando. Ele já tá no PBA. Então, 100% ele vai vir. Deixa aqui nos comentários se você gosta desse campeão. Se ele é seu campeão favorito. Se você tá guardando algum outro. Deixa nos comentários. Eu tô muito feliz porque vai chegar aí nos Kindred. E são os dois campeões que eu sempre respondia que era o que eu queria no iDrift. E eles tão vindo esse ano. Em 1024 promete. E o Ivany. Cadê o Ivany? E subiu no seu coração. Até o próximo vídeo. Não corta no prato você comeu. Cadê o Ivany? Gostei, cara. Achei brabo. Não é um estilo de campeão que eu acho que eu vou querer ficar jogando toda vez, né? Eu acho que os Kindred tem muito mais a ver comigo. Mas... Cara... Viegão é legal. É legal. A mensagem é legal. Só que é muito papel. Eu acho que o estilo dele é quem joga. Você joga de aço. Se você joga de aço, você vai conseguir jogar com ele muito bem. Se não, cara, você não vai nem conseguir entrar na fight. Pra começar a entrar na fight, os caras vão te matar. Então você tem que ser muito esperto e saber a hora de entrar. Esse é o mais difícil do Vieg, na minha opinião. Só que muito bom. Todo mundo tá empolgado. Isso é bom. Vi a opinião dos três. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Quem tá mais empolgado? O Akuma? O Taser? Ou o Emerald? Ou o Clipadinha, né? Vocês já viram de Clipadinha. Eu descobri esses dias aí assistindo os vídeos do... 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 do Carnavide. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.